Vamos passar agora para o surdo de terceira. Lembrando que no surdo de primeira, nós tivemos um som mais grave, mais pesado. No surdo de segunda, nós tivemos um som mais para o médio. E nesse surdo de terceira, que seria um surdo de corte, que estaria fazendo todas as variações dentro do samba, na área dos tambores, nós temos uma tonalidade um pouco mais para o agudo, no nosso surdo de terceira. No surdo de terceira também, a mudança que nós temos no golpe do instrumento. Tendo em vista que no surdo de primeira e no surdo de segunda, nós temos um único golpe, que seria a marcação. No nosso surdo de terceira, como vamos trabalhar no meio dos dois surdos, o golpe seria mais ou menos dessa forma. O desenho é exatamente esse. Tocando com os outros dois surdos. Existem mais variações. Mas eu quero passar o básico para todos vocês. Para que haja assim a conversa perfeita entre os três tambores. Eu vou unir, então, o surdo de terceira com o de primeira e o de segunda. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, 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 um Legenda por Sônia Ruberti